A maior diferença que eu noto é que antes, sem o contato, sem essa observação, sem aprender isso, sem ter essa educação, a gente vivia isso que estava passando no imaginal o tempo inteiro, pura identificação. Agora você pode ver que com a observação as coisas continuam do mesmo jeito, o imaginal, a estrutura continua da mesma forma, a roda da mesma forma, às vezes eu até duvido de algumas coisas que eu li, por exemplo, ontem vocês falaram do Cristian Amor, às vezes eu até duvido, já cheguei a duvidar, será que para essa estrutura aí? Já cheguei a duvidar, eu tenho o direito também de duvidar do negócio, só um conseguiu, veio na minha cabeça esse pensamento, só um conseguiu, ninguém parou, enfim, não importa, a diferença é que você vê, também não dá para entender se ele falou que para ou muta, para ou muta, é bem diferente uma coisa da outra, então a diferença que eu vejo é que agora os filmes aí, que nem a gente fala, estão todos passando, igual falei com vocês, achei que eu ia surtar essas duas, três semanas aí. Então você vê, a nossa cabeça, ainda, pelo modo de vida, ela fica nesse giro louco do imaginal, né, cara, ainda, só que o que acontece é que a gente não surta, cara, não pira, não deprime, só que a estrutura ainda está aí, né, cara, ela está aí, ela está sendo vista de uma forma diferente, você não tem um outro modo de viver fora disso, porque você está nisso, você vê como está tudo uma coisa engatilhada na outra, aqui agora vai fechar tudo, vai dar negócio de lockdown aí, tudo, fechar tudo, só vai funcionar pouso de gasolina, acho que pouso de gasolina e farmácia e hospital, tudo, tudo. Então você vê como você está preso na coisa, tem que ir no mercado lá, estou indo no mercado agora comprar algumas coisas, para deixar lá em casa. Então você está todo mundo preso, a diferença a gente está vendo. Como a gente é condicionado, né, cara, como você percebe, você percebe, cara, que o organismo inteiro, a mente, o organismo, ele é condicionado, tudo. Condicionado, é um condicionamento, igual condicionamento físico, você repetiu, a coisa ficou ali, né, cara, você escutou algumas coisas, é muito sensível, ficou ali. Então como é condicionado, a sorte é que a gente está vendo, porque, sem brincadeira, cara, eu não, eu nem tinha esse conhecimento e nem anônimo, assim, aí você vê, cara, que você, tudo que você fez, tudo que ocorreu com você na vida, até o fato de você ter usado droga, né, que foi o caso, que deprimiu, não sei o que, foi em decorrência de um forte condicionamento também. Pode, nego, falar o que foi, mas foi um condicionamento, né, de um ajuste, né, um modo de vida, velho, que é pirante, porque o cara que está condicionado, velho, ele, se for seguir o trâmite, aí for seguir a risca e não parar esse condicionamento, o normal é aquilo que falava, prisão, cadeia, morte, precoce, né, cara, porque o condicionamento leva pra isso. Conforme a gente vai entrando nisso aqui, você vai vendo óbvio, você vai vendo óbvio, cara, o perigo de você estar não consciente ao seu próprio condicionamento, e nós estamos tudo condicionados, está tudo mundo, cara, hoje eu consigo perceber, a diferença a gente vê, e a diferença também é assim, você vê o perigo do negócio, né, você não quer brincar com isso, você não quer mais ficar, você já sabe onde vai dar isso daqui. O oposto disso daqui a gente não conhece, né, pelo menos eu consigo ver isso, dessa forma, nesse momento. Enquanto não tem nada, é isso, é, acorda, as mesmas histórias, aí está tudo aí, está tudo aí, sempre foi isso, a diferença é que eu não conseguia sair da cama, né, não dava pra sair da cama antes, o negócio era grudado, agora mudou, né, é visto, é visto, uma ou outra que é mais, uma onda ou outra que é mais intensa, assim, pode ser que a dedicação até role e de repente ela já quebra também, estou sincero, tem algumas, tem algumas que ainda acaba rolando, né, mas assim, desenrola, né, ela desenrola, que nem o Walt ontem colocou muito bem, né, rola até uma somatização, mas desenrola. Cara, o que tem é isso, cara, o que tem é isso mesmo, algo distinto disso aí não surgiu, por hora não. É, aqui também, por hora, o que tem é isso aí, essa inquietude mesmo, esse mal-estar que dá, mas que com a observação ele já é detectado e detido automaticamente, conforme você consegue perceber. Tem algumas situações, algumas coisas, que são mais, às vezes, ali, né, depende da coisa ali, você dá uma travada, depende do dia, mas logo também você já percebe, porque aqui também, paciência, tolerância é zero, mas a observação, ela, opa, ela dá um chacoalhão, né, e percebe que aquilo, né, isso veio pra gente, né, as pessoas não têm culpa, o mundo não tem culpa, não teve essa informação, não, aí, pelo menos a maioria das pessoas, né, não tiveram isso, essa santa observação que separa, né, que dá condição da gente separar o adulto do adolescente, não fazer mais as birrinhas que a gente fazia, ficar alimentando a estrutura, porque a estrutura é isso aí mesmo, né, ela é desamor total, é isso que é a estrutura, não sou eu, né, não somos nós, a estrutura humana é isso aí, é uma estrutura autocentrada, que tá o tempo todo com uma preocupação excessiva consigo mesmo, e aí fica nisso que tá, né, então a gente tá vendo, não significa que não seja difícil, porque os conflitos vêm, né, mas a gente já não dá aquela atenção que dava, hoje também dá pra levantar da cama, embora seja horrível pra mim o horário de acordar e o horário de dormir é o pior horário que tem, a hora que eu, o que eu vou deitar é aquela, a mente começa, mas você já tá ali e tal, então já não dá, já dá uma trégua, e a hora de acordar é a mesma coisa, o looping, né, aquele, se acordar pro looping, que é a própria estrutura que tá condicionada com tudo isso, então, é, quem sabe aí, né, uma hora a gente saiba o que é estar fora disso, a gente teve amostras grátis aí, mas não ficou, ficou o que é, o que é hoje é isso aqui, essa estrutura condicionada, ali, né, doente, ela é só emoção violenta na maior parte do tempo, são raros os momentos que você tem ali de alguma coisa diferente, muito raro, são segundos ali, olha lá, são raríssimos, a maior parte do tempo a gente tá na, não é que a gente tá nisso, mas a mente lança a sugestão de emoções violentas mesmo, né, reações, reações insanas, inconscientes, inconsequentes, hoje já não tá mais tão inconsciente, mas se a gente não presta atenção, é isso, num lapso de seguro que a gente, que falha a atenção, vem a, 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 a insanidade entra, né, a emoção violenta mesmo, que o livro vermelho do N.A. falava muito bem disso, e vai, né, a gente continua aí, só observando, só observando. E aí, viu? Obrigado.